Oi gente, hoje eu tenho que falar de uma novidade de Eudora A marca lançou uma coleção muito legal em edição limitada de batons em comemoração ao dia do batom que foi dia 29 de julho A cor icônica foi inspirada também no rosa, bem usado nas passarelas em Paris A coleção tá bem linda, eu já testei os batons, eu apaixonei Esse é inclusive um batom da coleção e eu acho que vocês vão gostar bastante dessas cores lindas com efeito mate Vou aplicar todos aqui no vídeo e mostrar pra vocês em detalhes como eles ficam Bora lá! Primeira cor aqui, esse nude que eu já estou nos lábios É um nude confiante É um nude que não tem nem fundo rosado, nem aquele fundo bege que deixa a boca super apagada O fundo dele é marrom Eu gostei muito porque eu tinha muita dificuldade em achar um batom nude com fundo marrom que ficasse bom na pele clara e com aspecto nude mesmo, não um aspecto puxado por marrom E esse tom aqui ficou perfeito, eu amei, achei super chique, versátil, dá pra usar com várias maquiagens Vou tentar fazer aqui numa escala de cores, da mais clara pra mais escura E o próximo vai ser o rosa inspirador E esse aqui é o rosa inspirador Outro tom bem lindo que eu acho que vai na linha daquele nude, né? Conversa com vários tons de pele, combina com diversos tons de maquiagem nos olhos e blush Então assim, como é uma cor mais fechada, mais neutra, é bem fácil de combinar com qualquer coisa É um tom bem versátil, eu amei, achei que combinou super com o meu tom de pele Já tô amando essa coleção de Eudora A fórmula dos dois é bem sequinha, não é aquele mate confortável, tá? Então o legal disso é que a cor não transfere, né? Então ó, o dedo tá limpo Aqui ó, tá um pouquinho rosado porque eu forcei pra ver se não saía mesmo Se você forçar bastante, sai, é claro Mas se você só encostar o dedo, a cor não transfere, o que é ótimo Mas o lado ruim de ser um mate não confortável é que a fórmula é mais seca Então na hora de passar, ele não desliza tão fácil nos lábios Música Estou com a terceira cor, que é o bronze instigante Gente, que batom maravilhoso Eu nunca tinha testado um batom marrom com uma cor meio assim, alaranjada, meio terra E achei incrível Eu sempre achei que esses batons não iam ficar bem com o meu tom de pele Mas ficou muito bonito Parece que meus olhos até acenderam, ficaram mais claros Eu achei essa cor muito diferente Bem exótica, assim, mas bem chique também Super aprovada Gente, esse é o Pink Glam É a cor icônica da coleção Rosa bem chocante, bem chiclete De todos foi o que eu menos gostei até agora Porque eu tendo a usar tons mais fechados Maquiagens mais neutras Mas é um tom muito lindo Não deixei de achar ele bonito Só por conta de gostar de tons fechados Achei ele lindo Mas eu fico mais confortável ali nos batons mais fechados Mas eu tenho certeza que se eu quiser causar E algum dia com uma maquiagem bem bafônica Vai ser esse batom aqui Que eu vou usar Achei a cor, ó, bem bonita E não deixou o meu rosto apagado Porque às vezes batons bem vibrantes Apagam o tom de pele clara Mas esse aqui acendeu, né? Então eu gostei bastante Cheguei com a penúltima cor O rosa corajosa Eu, sim, tenho muita dificuldade de usar rosa Tanto em roupa quanto em maquiagem Mas esse tom aqui é um tom que eu fico bem confortável Porque é fácil de combinar assim como as três primeiras Então uma dica pra você que tem dificuldade de usar rosa Ou não gosta muito da cor É ir pra tons mais fechados Que tem ali, ó, uma influência de outra cor Então aqui dá pra ver que tem um pouco de vinho Um pouco de roxo, né? Nesse rosa aqui Então fica mais fácil de combinar E de entrar aí num universo de cor diferente Do que você tá acostumada Eu gostei bastante desse tom Já até tinha publicado foto com ele lá no Instagram Se você não me segue, é arroba melcampo E eu usei ele com um brilho de Eudoro Top Coat Que é uma cobertura transparente, translúcida, né? Que você passa por cima do batom e transforma o efeito dele Ficou bem legal Se vocês quiserem ver É só me seguir lá no Instagram, tá? Arroba melcampo E agora vamos pra última cor A mais escura de todas Que é o vinho expressão Cheguei com a última cor O vinho expressão Que é a cor mais escura de todas da coleção É um tom maravilhoso Super chique, né? Eu gosto muito de batons escuros desse jeito Pra usar à noite Com um olho mais minimalista Eu acho que faz À vez da maquiagem Às vezes até do look inteiro Acho super chique Como eu tenho a pele bem clara O batom escuro evidencia bastante Então se vocês têm pele clarinha como a minha também Acho que vale a pena investir Aproveitando aqui, gente Que eu tô falando de Eudora Eu vou mostrar essa cobertura top coat Como funciona Eu tenho usado Como eu falei em alguns batons aqui Achei o resultado bem legal E esse batom aqui Vocês vão ver Como ele vai se transformar Com essa cobertura Olha só a mudança O batom ele fica com aquele brilho vinílico Super bonito, né? Então dá pra usar Em cima de qualquer tom de batom Porque é transparente E eu achei demais Fica um brilho muito legal Se você quiser mudar aí a maquiagem Deixar ela mais dramática, né? Ou até assim Investir só na boca E deixar a maquiagem dos olhos bem leve Enfim É um efeito aí bem bacana Até muda um pouco o tom do batom Então você acaba ganhando um batom novo Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De conhecer essas novas cores Eu trouxe porque eu tinha realmente achado Elas maravilhosas E Eudora é uma marca que eu gosto muito Eu já trabalhei lá no escritório Uns anos atrás Na área de comunicação Tenho aqui um carinho muito especial E além dos produtos terem muita qualidade É uma marca acessível Cada batom desse custa R$22,99 Então é super legal Porque a qualidade é ótima, né? Se você gostou do vídeo Não esquece do joinha aí Pra ajudar na divulgação dele Se inscreva no canal Se você não é inscrita E eu aguardo você no próximo vídeo, tá? Beijo!